Começou a vender na Amazon, mas está com dúvidas sobre como acompanhar os pagamentos da sua loja e baixar relatórios? Neste vídeo, vamos te ensinar a visualizar todas essas informações que você precisa saber sobre pagamentos. O primeiro passo é acessar o menu, depois clicar em Relatórios e em seguida Pagamentos. A primeira aba que aparece é a aba de Visualizar Extratos. Nesta aba, você verá o saldo total, fundos disponíveis e pagamentos recentes para cada método de pagamento que o cliente pode usar para comprar em sua loja. Como, por exemplo, Visa Crédito, Crédito Mastercard, Amex, Elo, Diners Club, Diners Visa, Débito Mastercard, Boleto e Transações diferidas. Logo abaixo, você consegue visualizar um gráfico mostrando sua receita líquida com informações como saldo inicial, vendas, reembolsos, despesas e retenção no nível da conta. Você pode aplicar filtros para visualizar essas informações como grupo de pagamento, período de liquidação ou pode até procurar por uma transação específica, inserindo o número do pedido e clicando em Buscar. Logo abaixo desse gráfico, podemos ver a data programada para sua próxima transferência. Na aba de Transações Adiadas, é possível visualizar todos os seus pedidos que foram adiados. As colunas mostram o ID do pedido, tipo de transação, data de envio, data de lançamento do pagamento, motivo do adiamento e o pagamento líquido. Note que neste exemplo, todos os pedidos foram adiados porque o cliente não efetuou o pagamento. Isso é um motivo muito comum para adiamentos de pedidos. Na aba Visualizar Transações, você pode localizar uma transação pelo número de pedido ou filtrar por grupo de pagamento, tipo de transação em período de liquidação, número de dias passados ou período personalizado. Nessa aba, é possível obter um relatório das suas transações. Esse relatório é limitado a 600 transações e pode ser gerado clicando em Fazer Download. Em Todos os Extratos, você consegue visualizar e fazer downloads dos extratos para cada grupo de pagamento, filtrando por um período de datas ou visualizando abaixo todos os extratos da sua conta. Na aba de Pagamentos, é possível visualizar os status dos pagamentos que você irá receber. Você pode filtrar por um período de datas ou colocar o ID do pedido. Selecione também o grupo de pagamento que deseja visualizar e clique em Pesquisar. É possível baixar uma planilha com as informações do pagamento clicando em Download de Arquivos Simples V2. Em Relatórios de Intervalo de Datas, clique em Gerar Relatório ou insira o número do pedido para encontrar uma transação. Clicando em Gerar Relatório, será necessário preencher algumas informações. Primeiro, selecione o tipo de relatório. Depois, selecione o tipo de conta a ser incluído. Selecione o intervalo de relatório, escolhendo o mês que deseja visualizar ou escolhendo entre um período de datas. Em seguida, clique em Gerar. Seu relatório ficará disponível na página inicial da aba de Relatórios de Intervalo de Datas. É só clicar em Baixar. Caso precise de mais informações sobre o painel de pagamentos, clique em Mais informações no topo da página. Você também pode fazer um tour de quatro etapas pela aba de Visualizar Extratos para aprender mais sobre o painel de pagamentos. Obrigada e boas vendas!